Quer apoiar mais ainda o canal? Vire membro e ganhe mais de 350 vídeos extras já lançados até agora, além de 3 a 4 novos toda semana, tem diversos vídeos diferentes, um bando de quadros exclusivos, além de lives duas vezes por mês, vídeos adiantados e impressões todo final de semana, é onde eu comento todos os animes que eu tô assistindo da temporada. E quem já é membro ou pretende se tornar muito obrigado, você tá me ajudando mais ainda a não depender da monetização do YouTube. Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo dessa vez, comentando Fate Heavensville, que foi adaptado em trilogia, saiu o último filme agora da trilogia, tá completa, essa adaptação. E bom, muita gente adorou esse Fate, se tornou inclusive o Fate favorito de muita gente, até porque o protagonista, que muita gente não gostava dos Fates anteriores, tem uma pegada meio diferente nesse, e bom, a parte visual é... é meio fota, bom então, nossa, é um negócio... olha, imagens aí, vou botar pra vocês, falam melhor do que palavras, é um negócio de outro mundo, é lindo pra caramba. E antes que eu me esqueça, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e apertar aquele sininho, pra não perder nenhum vídeo. E bom, vamos lá, Fate Heavensville. É legal que eu acabei de falar de outro anime, no caso filme, daí o Fotable, do ano passado, que foi Kimetsu também, lindíssimas cenas e tal, dá até pra comparar em alguns aspectos aqui, não animação em cima da pegada, que é totalmente diferente, a pegada das lutas de Fate, e a pegada das lutas de Kimetsu. Mas bom, de qualquer forma, saiu esse último filme da trilogia aí, encerrando essa história, focada principalmente na Sakura, e revelando várias coisas de Fate, que muita gente não sabia, porque cada rota de Fate tem, realmente, essa proposta, do jogo mesmo. Não são jogos diferentes, é o mesmo jogo. Só que a cada rota que você completa no jogo, te revela informações completamente diferentes, que você não sabia. E bom, a rota mais dark de todas, mais pesada, é com certeza Ravensville. E bom, em Ravensville, acontecem várias coisas de forma diferente, comparado às outras rotas. As rotas em Fate, não mudam só a heroína, com quem o protagonista termina. Na verdade, pode terminar em finais ruins, também, porque tem várias possibilidades de final. Eu mesmo achava, que iam por um outro final aí, que é famoso. Remetir ao normal ending do jogo, onde, no caso, o protagonista morre, e depois a heroína principal morre de velhice, e os dois se encontram em outra vida. Mais precisamente, no caso, como se fosse o céu e tal, o espírito dela, se reencontra com o dele. Seria um final bonito também, triste, mas bonito. Então, tava todo mundo jurando, que seria esse final, mas enganaram a gente, trollaram a gente aí, com esse visual. E o final foi outro, que inclusive, muita gente não entendeu, vou ter que gastar uma parte desse vídeo. Mas pro final, aí explicando o final, porque eles não explicaram a grande coisa. É um negócio aí, que eu recomendo. Assista em O Limited Blade Works, porque lá explica mais coisas e tal, é uma série de TV, eles têm mais tempo, e aí depois você vê essa rota, Ravensville, onde eles cortam muitas explicações. Eles realmente já consideram, que você já sabe, as explicações pra um bando de coisas, lá que eles mostram e tal, eles não vão explicar de novo não. Eles já consideram, que você já viu, In Limited Blade Works, que no caso é a segunda rota, foca principalmente nessa, e aí na Eareen. Então eles consideram, que você já viu essa rota aí, eles não te explicam tudo de novo não. Então fica avisado, embora cada rota de feitos, tenha uma história própria ali, e resete a história, começa desde o iniciozinho, ainda assim, várias explicações, estão em outras rotas. E bom, o que eu achei aí, desse encerramento da trilogia, Ravensville? Olha, a parte mais impactante, ainda continua sendo, a parte 2, o segundo filme. Eu até fiz um vídeo, comentando sobre ele, foi um negócio que, olha, eu pensei que eu ia tentar aliviar e tal, deixar o negócio mais levinho, não vou falar de novo o que acontece lá, quem tiver interesse, dá uma olhada no vídeo, eu explico bem direitinho lá e tudo mais. Mas é mega chocante, com certeza. Então, comparado àquilo, não tem nada tão chocante assim, no caso, nessa parte 3, mas ainda assim, visualmente, é uma coisa linda, tem umas lutas épicas do caramba lá. O protagonista também, é interessante, você comparar as abordagens dele em cada rota, que ele queria ser um herói da justiça em uma e tal, tudo certinho, e aqui ele desiste de tudo isso. Ele quer salvar a vilã, que matou um bando de gente, tudo bem que ela tá loucona, mas ainda assim, ela já matou um bando de genjo e tal, então, a versão dele, nas outras rotas, nunca aceitaria, no caso, salvar uma pessoa, que fez tantas coisas horríveis. Alguns até consideram, essa versão dele, nessa rota, a versão mais dark, eu não chamaria de dark, ele ainda é uma pessoa boa, mas é uma pessoa boa, que aceita, no caso, pessoas que ele gosta, ou a garota que ele ama, nessa rota, no caso, cometa atrocidades e tal, e ainda ame ela, mesmo assim, queira salvar ela, então, deixa de ser, aquele protagonista todo certinho, e tudo mais, que dá lição de moral, e etc. E o Limited Blade Works, por exemplo, nessa rota, ele é basicamente, o protagonista shonen, faz discurso, todo certinho e tal, então, a dinâmica muda bastante, alguns gostaram muito mais dele, nessa rota, comparado a o Limited Blade Works, por exemplo. Mas bom, nessa rota, ocorre tudo diferente também, o ganho de poderes dele, tá totalmente diferente as coisas, no filme anterior, ele tinha ficado aí, com o braço, de um dos heróis, o Archer, mas ele não poderia usar, porque se ele usasse, mataria ele, mas ele fica sem escolha, no meio da bagunça toda aí, desse terceiro filme, ele tem que usar, a cena é muito legal, que eles criaram ali, inclusive a cena, dele invocando aí, a mesma espada do Berserker, e usando contra ele, tirando praticamente, todas as vidas dele, em um golpe ali, caramba, ficou muito legal, é muito rápida, a luta, mas ainda assim, ficou bem impactante, gostei bastante, mas a grande luta, o grande clímax, é contra a Saber, e é bem legal, a troca de dinâmica aí, porque geralmente, a gente via a Ryder, estando do lado dos vilões, e a Saber, estando do lado do protagonista, agora inverteu, a Ryder, está do lado do protagonista, nessa rota, e a Saber, é a grande vilã ali, quer dizer, não é a vilã principal, mas está do lado dos vilões, e nossa, a luta contra ela, é um negócio sensacional, a coreografia é linda, efeitos, é bonito demais a luta, só vai ficando mais insano, escalando cada vez mais insano, a luta, e sim, a Ryder é a waifu aí, dessa temporada, o destaque nela, é muito legal, é muito fácil gostar dela, nessa rota aí, e bom, a luta é bonita pra caramba, o protagonista lá, ajuda no final também, e faz uma coisa, que você não veria ele também, fazer em outras rotas, ele tem coragem, de matar a Saber, a macro não é exatamente a Saber, então sim eu sei, mas nas outras rotas, ele tentaria achar um jeito, miraculoso, de convencer ela, verbalmente e tudo mais, a desistir, blá blá blá, nessa não, ele pensa um pouquinho lá, quando ela fala com ele, então parece que voltou a ser a Saber, que ele conhecia, mas não para, ele vai e crava a faca nela, pra no caso acabar com ela, então, o protagonista, como eu falei, muda muito nessa rota aí, fica bem mais agradável, ao meu ver, é bem mais balanceado, não chega a ser Dark, mas é muito mais balanceado, comparado àquele protagonista Shonen, clichê pra caramba lá, da segunda rota, e bom, a Rin, também brilha um bocado, a Rin, não importa, a rota, ela, pra mim, é a melhor garota, já me perguntaram várias vezes, pô, qual a ser a Ana preferida e tal, de Fate, é a Rin, nem se compara, a Rin tá lá no teto, em Fate, pra mim, inclusive, nessa rota de Ravensfield, ela tem uma cena legal pra caramba, que ficou muito legal, na animação aí, então, ela brilha também, tem o clímax dela, então, até, engraçado isso, se você pensar, porque é a rota de outro heroína, então, a Sakura, é quem devia brilhar mais, mas a Sakura, vira uma vilã louca pra caramba, aí, tudo bem, que, depois do que você viu, aconteceu com ela lá, explica mais, aqui, no caso, no terceiro filme, mas no filme 2, que eu já comentei lá, já mostrou algumas coisas, que fizeram com ela aí, ao longo dos anos, é, nossa, é pesadíssimo, então, ela tem motivos, pra estar extremamente perturbada, e, no caso, não era só isso, explicou outras coisas, que deixaram ela perturbada, e tal, que fizeram com ela, realmente, tava complicado ali, pra ela, mas, embora seja a heroína principal, ela não acaba com o destaque de heroína, acaba virando meio que a vilã, da coisa toda, que eles tem que deter, então, a Ruin brilhou aí de novo, até na rota da Sakura, ela consegue roubar a cena, e, bom, as duas são irmãs, e tal, todo um negócio da revelação lá, inclusive, quem assistir, Fate Zero, vai saber, o que aconteceu, lá no comecinho, com a Sakura, isso não vai ser spoiler, pra eles, porque, eles já sabiam, desde que assistiram Fate Zero, no caso, quem quer assistir, em ordem cronológica, Fate, o ideal é você ver, Fate Zero, no caso, de 2010, aí depois, assiste o Fate, Unlimited Blade Works, de 2014, e aí depois, assiste essa terceira rota, aí, que é tipo, uma realidade paralela, que acontece coisas diferentes, comparada, a Unlimited Blade Works, inclusive, essa rota, como é mais dark, e tal, bem mais pesada, combina muito mais, com o clima de Fate Zero, também tem uma pegada, mais pesada, então, um pouco mais dark, vale dizer, mas, bom, a luta da Rin, ficou muito legal, aí também, no fim das contas, ela consegue salvar, por assim dizer, a irmã, fazer ela voltar, dá aquela impressão, que ela vai morrer, mas, ela não morre ali, porque, ela tem que estar sendo tão legal, e tal, no final, não executa, a irmã só fala com ela, tentando trazer, ela de volta lá, fazer, ela reganhar a sanidade, e ela consegue, e bom, o protagonista consegue, cumpriu o objetivo dele, salvar Sakura, e tudo mais, e depois vem uma outra luta, que essa, eu esperava mais, a luta contra a Saber, da Ryder, ficou sensacional, e eu esperava, algo no mesmo nível, que eles fossem, dar uma aumentada, e tal, deixar um negócio, realmente impressionante, nessa luta aí, do protagonista, contra o Kirei, mas, acabou virando um negócio, só, ok, não é uma luta, que empolga muito, muito impressionante, alguns vão dizer, que a pegada, era correta, no caso que eles usaram ali, que não era, para ser uma luta épica, ou algo parecido, eu acho, que ficaria muito melhor, como um clímax do clímax, tá, o clímax foi, a luta da Rin, e a luta do, protagonista, contra a Saber, mas aí, seria um outro clímax, não bota mais um, realmente empolgante, não teria nada a perder, com isso, muda um pouquinho a história, aqui ali, nada grande, mas deixa a luta, mais empolgante, eu acho que seria legal, porque a luta, ficou bem fraca, isso aí realmente, eu não achei nada demais, não, ficou devendo aí, foi uma parte aí, que eu achei, que poderiam ter feito melhor, nesse filme, o filme é bem legal, mas isso aí, eu esperava um pouco mais, eu achei até estranho, que essa luta aí, do Quirei, contra esse velho, desgraçado, nossa, que bicho chato de matar, mas essa luta aí, eu achei, mais empolgante, até, mais legal, do que a luta dele, contra o protagonista, que devia ser o clímax final, devia ser, algo mais grandioso, ao meu ver, e bom, falando desse velho aí, foi bem nojenta, aquela cena, onde revela que, ele não morreu de jeito nenhum, porque ele na verdade, estava dentro da Sakura, e até quando a Sakura, esmaga ele, vai lá, arranca ele, de dentro dela, no caso, finalmente, parece que matou ele, ele está vivo no final, pelo amor de Deus, que bicho ruim de matar, impressionante, pelo menos ele morre depois disso, mas, que bicho resistente, nossa senhora, e bom, aí vem a parte que, a maioria não entendeu, quem não gosta do jogo e tal, realmente fica perdido nessa parte, eu entendo, como tentar explicar, bom, depois que os outros poderes do Archer lá, o braço do Archer, o protagonista vai acabar morrendo, ele está num processo lá, de autodestruição, está bem óbvio isso, e bom, chega a ilha lá, para ajudar, para fechar, no caso, o portal lá, ou mais precisamente, DT, no caso, despertar do cálice, e ela consegue, ela se sacrifica lá, para isso, e ela usa uma magia, o Raven's Fill, para tentar salvar a alma, do protagonista, porque ele vai morrer, no caso, não tem como impedir isso, mas ela tenta, pelo menos, salvar a alma dele, antes dela se sacrificar, então, ela usa isso, e consegue, conter a alma dele, inclusive a Sakura, e a Rin, fica com esse objeto, contendo a alma, do protagonista, até que, mais na frente, na história, passando alguns anos, conseguem encontrar um cara, que inclusive, aparece na franquia, Kara no Kyokai, ele é especializado, em fazer objetos, mágicos e tal, e bom, ele faz, esse fantoche aí, esse boneco, é mágico, e você pode colocar, almas dentro dele, e quando você coloca, materializa um corpo completo, é um corpo, feito a magia e tal, mas faz de tudo, no caso, ele come, ele bebe, ele faz necessidades, faz de tudo, basicamente, pode continuar, no caso, mandando ver com a Sakura, como fazia antes, então, é um corpo mágico, de alto nível, tem algumas deficiências aí, principalmente para combate, no caso, não é tão poderoso, mas ainda assim, consegue viver uma vida normal, tranquilamente, ele envelhece, cresce, faz tudo normal, no caso, depois colocam uma alma nele, e foi isso que fizeram, pegaram esse corpo, e ficaram com a alma do protagonista, por anos, até que encontraram, no caso, esse boneco mágico aí, e colocaram a alma, o protagonista dentro dele, e ele voltou lá, a viver com elas, com a Sakura, principalmente, Sakura ficou bonitona, inclusive, com o cabelão, vai dizer, a Rin também fica lindona, mais velha, gostei muito dos designs das duas, mais velhas aí, e bom, outra dúvida aí, o protagonista e a Sakura, ainda são casais? Sim, faltou deixar um pouco mais óbvio aí, com a intimidade deles, algo parecido, mas sim, eles são casais, namorados aí, inclusive, na rota Inlimited Blade Works, teve o mesmo problema, porque, alguns acharam aí, que a Rin e o protagonista, que eram pra ser namorados, pareciam mais amiguinhos, que outra coisa, no caso, naquele episódio final, sim, no caso, Fate não é muito bom, pra, no caso, passar esse negócio de romance e tal, e as adaptações, dei foto, embora lindas visualmente, no caso, pecaram também, nesse lado do romance um pouco, principalmente, na finalização, em vez de deixarem muito óbvio, que era um casal e tal, você ficava meio na dúvida, não é pra ficar na dúvida, se você ficou na dúvida, fizeram algo errado, então, sim, confirmo aí, que tanto na rota de Inlimited Blade Works, o protagonista termina com a Rin, lá, como namorada dele, e nessa, ele termina com a Sakura, como namorada dele, tudo bem, que ele tá num corpo artificial e tudo mais, mas, dá pra fazer tudo que o corpo anterior dele fazia ainda, então é isso, final feliz, quer dizer, não é totalmente feliz, a Ilha morreu, quer se sacrificar lá pra, no caso, deter o Kallis, mas, ainda assim, foi um final, que não foi tudo ruim, e, bom, essa cena aí, pra quem não entendeu, é basicamente a Ilha reencontrando, a mãe dela, é como se estivesse reencontrando com o espírito da mãe dela, isso aí, e, bom, é isso, pra mim, só ficou devendo a esse Fate Heavens Feel, naquela luta contra o Kirei, deixá-la um pouco mais emocionante, e esse final aí, com a Sakura, deixarem mais óbvio, que os dois terminaram como um casal, de resto, foi uma adaptação muito boa, essa Rota Heavens Feel, com certeza recomendo, pra quem não assistiu, e, bom, é isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal, se não se inscreveu ainda, apoie o canal, quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau, 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 tchau,